Lucão, queria saber, rapaz, qual que é a tua história, como é que é a sua história com o Super Minas Carp? Fala pra gente. Então, eu venho comprando já há muito tempo, entendeu? Agora eu fui contemplado. O que você pretende fazer com esse prêmio aí? Lucas, conta pra gente. Então, primeiramente, faço contendia, né? Depois de desfrutar, faço uma festinha aí com a família aí. Eu ganhei, mas também tô ajudando o Hospital do Câncer, né? É, como eu te dizer, é uma alegria múltipla, né? A gente pode colaborar com o Hospital do Câncer também. Muito obrigado, mesmo de coração, por terem ajudado o Hospital do Câncer. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Nossa família só tem que agradecer ao Super Minas Carp? Gente, fica com Deus! Eu fico muito feliz em dizer que eu vendi o terceiro prêmio pra cidade. Sou um menino da sorte, já vendi seis premiadas e gostaria de vender uma pra vocês também. Então, venham adquirir o seu título comigo, ajudar o hospital e também concorrer a diversos prêmios.